Julho é o mês de luta contra as hepatites virais, instituído por lei federal. E visando fortalecer e ampliar o número de atendimentos aos cidadãos varzeagrandenses, o SAI, Serviço de Atendimento Especializado de Varzeagrande, está reforçando as ações de conscientização sobre as hepatites virais. Até a sexta-feira, dia 29 de julho, as unidades básicas de saúde do município vão realizar trabalhos de conscientização da população sobre os perigos da hepatite e também testes rápidos, além de proporcionar tratamento e fornecimento de medicamentos para combate à doença. Estamos no mês amarelo, julho amarelo, de combate às hepatites virais, hepatite B, hepatite C. E o município tem uma proposta de estar ampliando a testagem de hepatite nesse período, que vai se iniciar agora, nesse mês, mas que vai se prorrogar durante o ano. E nós estamos indo até alguns locais, tem grande concentração de pessoas para a gente poder estar fazendo a testagem desses agravos, hepatite B e hepatite C. O diretor do SAI destaca que a meta da campanha é atingir 90% da população varzeagrandense até o final deste ano. Uma meta a longo prazo, como disse, mas ela precisa ser iniciada. Nós temos aí uma característica da população em não procurar unidade de saúde para estar fazendo esses testes. Então nós estamos montando as equipes, montando o plano de ação para estar saindo em alguns segmentos da sociedade para a gente que possa estar testando as indústrias de varzeagrande. Essa semana mesmo nós estamos no Correios, lá são mais de 400 funcionários, nós pretendemos testar todos eles, está tendo essa contrapartida das instituições, esse entendimento de que a hepatite é uma doença silenciosa e grave, o principal causador do câncer de fígado. E enfatiza que a população precisa se conscientizar de que as hepatites não são doenças simples e se não tratadas, podem ser fatais. Existe um tabu de que é uma doença leve, porque não traz sintomas no início. As pessoas às vezes nem sabem que tem. As pessoas que a gente testa positivo se dizem surpresa, não sabem como que pode ter adquirido.